Boa tarde gente Troca essa grama aqui Eu plantei uma grama aqui Essa grama cresce muito Então vou colocar uma grama melhor A gente vai trocar essa A gente plantou essa só que a gente não conhecia de grama Aí plantou essa só que Essa cresce fica parecendo um capim Aí agora a gente comprou outra A grama certa que é a grama esmeralda Esmeralda não? É Esmeralda pra poder trocar A grama é outra qualidade de grama É outra coisa mesmo Parece um tapete mesmo É Eu vamos ver Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bom, gente, eu tô passando aqui pra poder finalizar o vídeo, né, de ontem. Da colocação da grama, da limpeza do jardim aqui. Porque ontem já era noite quando terminamos. E também começou a chover. Aí eu parei, né? Aí agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou e finalizar o vídeo. Aí, gente, como ficou lindo. Essa grama é a grama esmeralda. Eu amei o resultado. Aí o que sobrou, que a gente comprou um pouco a mais, né? O que sobrou, meu esposo, ele foi cortando e colocando aqui ao redor. Eu não sei, né? Mas eu acredito que elas vão crescer e enramar, né? Aí vai enramar, vai... No caso, assim, vai cobrir essa parte que tá sem grama. E vai ficar só as pontinhas saindo assim da grama. Olha como ficou lindo o resultado. Aí eu amo plantas. Amo, 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 amo. Essa casinha aqui também, eu botei aqui algumas mudinhas de 11 horas. Mas eu quero colocar uma planta que fique mais bonita, que dê mais vida a ela. Se vocês tiverem alguma opinião, deixa aí nos comentários. Aqui eu tenho uma boa noite. Aqui tem uma rosa e tem uma branca. Essa daqui é a branca, mas tá sem flor rolando. Vou mostrar daqui pra cima. Olha a Manu aí. Vem, mãe. Vem pra cá, vem. Vamos mostrar aí. Vem. Ficou muito bom. Minhas plantinhas aqui também. Na varanda. Minhas amambaias. 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 Too scared now Thinking I should call up all night I think it's hard How we always wait Another day How we watch Things I can't just walk away Let's live down by the water Watch you come and go home I wish you... Bom pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no meu canal e compartilhe esse vídeo para poder estar me ajudando. E beijos e até a próxima.